Isso tudo porque a xuxinha de cabelo é uma parada mega divertida. Olha lá. Ela acha a parada mais divertida do universo, cara. Aqui. Aqui. E deve ser mega gostoso também. Porque eu vou te contar, meu irmão. Masca como se fosse chiclete. Ah! Não me deixa tirar dela, não. Depois, essa coisa babada de gato vai pro meu cabelo. Amar. Meu, meu, meu. E no processo ainda destrói a colcha. Eu acho mega divertido destruir a colcha no processo. Desistiu. Ou não? Ou não? Não! Oh, meu Deus! Como é divertido! Pronto. Desistiu. Ou será que não? Não! Ah! Ah! Elástico, te peguei. De surpresa. Lá, 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 lá. Tá, agora eu vou parar, porque chega, né? Até porque ela desistiu. Agora desistiu. Não. Não desistiu. Então, chega, né? Beijos. Ziz, ziz, ziz. Pss, 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 pss. Ei! Olha pra câmera. Aqui, ó. Dá tchau. Dá tchau. Pronto. Vamos lá.